Fotografar adolescente é uma coisa muito especial para mim. É uma experiência em que eu viro realmente uma fotógrafa invisível, porque é um grupo de adolescentes, pode ser um grupo de dois, de três, enfim. Mas o mais interessante é que essa ambientação, onde vai ser a foto, que tipo de criação a gente vai fazer a partir dessa foto, tudo isso tem que vir deles. O conceito da sessão fotográfica é bacana, que fique na mão dos adolescentes. O que eles querem contar? Que história é essa? Uma despedida de uma cidade, uma despedida da escola, ou enfim, o começo de uma nova aventura. Então, é uma coisa muito especial, eu acho que vale a pena experimentar. O que eles querem contar?